Agora a gente vai pensar em mais uma edição do nosso exercício, que eu não passei para casa, que a gente vai resolver agora, que é baseado no tipo de abstrato de dados. Então, o tipo de abstrato de dados, o que é? Ele tem origem na matemática, certo? E qual a ideia? Em inglês é Abstract Data Tag, certo? Por exemplo, na matemática, quando eu defino um tipo de dado inteiro, real, vamos pensar como é que eu defino. Vocês lembram? Vocês aprenderam a formalizar conceitos na matemática? Vocês aprenderam a fazer aquelas formalizações? Aprenderam isso? Como vocês definiriam um inteiro? Número inteiro. Alguém é ter da matemática? Alguém é da matemática? Ah, vamos puxar, hein? Como vocês definirem um número inteiro? Vamos pensar o seguinte, deixa eu falar num termo mais simples para vocês entenderem. Vamos supor que eu tentasse definir um número inteiro, em termos de operações, certo? Eu não vou falar números inteiros, eu vou falar números naturais. Todo mundo sabe que são números naturais. Está gravando, hein? Todo mundo sabe. Então, números naturais, certo? Eu quero definir duas operações, certo? Operação número 1 é, primeiro, número natural. Tudo bem? Operação número 2 é, dado o número natural, próximo o número natural. Tudo bem? Terceira operação é, dado o número natural, número natural anterior. Três operações. Tudo bem? Ok, eu quero que vocês agora, no papel, escrevam essas três operações de forma abstrata. Eu não quero nem ser, mano. Eu quero que vocês definam três operações. Primeiro número natural, dado o número natural, próximo o número natural, dado o número natural, número natural anterior. Certo? Certo, não? Primeiro número natural. Bom, então, a gente está pensando no termo matemático tipo abstrato de dados. Como é que vocês definiram? Fala aí. Número natural, né? A operação, primeiro número, o que que é? Zero. Ele retorna sempre zero, não é isso? A operação, próximo o número natural, dado o número. É o número, que eu estou considerando agora, mais um. Isso, é o próximo. É só isso? É. A operação. Natural. Hã? O primeiro número natural é zero. Ele retorna zero. O primeiro número natural, ele devolve o valor zero. É o primeiro número natural, é zero. Dado o número natural, próximo o número natural, você define como? É que eu defini o número natural, e senti a soma, e as situações sempre como naturais. Pois, tomando como exemplo, assim, eu peguei a fismada, eu peguei a... É que eu mostrei a... Você construiu uma definição. É, eu falei que ele pode ser... Vai ter relações simplificativas com soma, substituição e multiplicação, mas não necessariamente revisão. Você fez mais do que eu pedi, na verdade. Mas ok, eu peguei a... Eu só pedi o primeiro, o próximo e o anterior. Depois, assim, multiplicação é uma operação possível, é, mas eu não pedi. Não, você está tentando construir mais, é isso, é mais do que eu pedi. Isso, isso é mais... Isso são outras operações em cima dos números naturais. Aí, mostrando que existe essa computatividade, que é de que eu consigo provar que o... Ele, mais um... Um outro número, vai dar a forma do número da pessoa natural. Ou seja, se o próximo número... Esse próximo número... Vocês disseram que é na real, ou se o próximo número... É... Se o próximo número da pessoa natural, vai dar a forma do número da pessoa natural. Eu estou entendendo o que você está fazendo. Você está tentando construir o conjunto de propriedades para definir os números naturais. Definindo quais são as operações que você consegue fazer entre os números naturais, por exemplo. Sem necessariamente dizer como eu implemento aquilo ali. Está certo? Então, por exemplo, eu poderia definir os números naturais, definindo um conjunto de operações. O primeiro, o próximo... O próximo seria o anterior mais um, por exemplo. Só que eu já estou definindo uma implementação para equivalente. Está certo? Que é o mais um. O anterior seria o quê? Se ele for maior que zero, ele vai ser... O número que eu estou dando é o menos um. Não é isso? Senão, ele não tem anterior. Ele não tem anterior. Tudo bem? Bom... Eu consigo definir esse tipo de coisa sem definir os detalhes sórdidos da implementação. E isso significa que eu consigo pegar o tipo... Por exemplo, fila. Vocês aprenderam fila, né? Eu consigo pensar num tipo abstrato de dados como fila? Como é que seria um tipo abstrato de dados fila? Eu posso colocar na fila... Não é isso? Eu posso tirar da fila... E aí, na hora que eu tiro da fila... Qual é a regra? O primeiro que entrou é o primeiro que sai. Então, eu consigo definir operações assim. E eu defino um tipo abstrato de dados. Agora... Imaginem que vocês querem definir um préstimo como um tipo abstrato de dados. Se você definir um préstimo como um tipo abstrato de dados, certo? Vocês conseguem colocar... O que vocês precisariam além dos dados? Além dos dados, vocês precisariam do quê? Das operações. Novo em cela, é isso? Se vocês conseguissem pegar os dados e as operações empacotar tudo numa coisa só... Vocês, então, teriam um tipo abstrato de dados. É isso? Empréstimo? Sim. Tá. Então, o desafio para vocês para a próxima aula... Eu vou abrir espaço no Júpiter e vou abrir a tarefa. É o seguinte. Vocês vão criar... Vocês vão transformar o impréscimo em vocês no tipo abstrato de dados. Mas não pode usar a orientação do objeto. Não pode usar a classe. Você pode usar o que você quiser no C. Como assim um tipo abstrato de dados? Bom, o que vocês fizeram quando vocês criaram uma instrução... É que vocês colocaram somente os dados da instância. É isso? Mas as operações não estão lá. Certo? As operações são funções espalhadas. Tudo bem? Eu quero tudo num pacote só. E isso vai ser um tipo abstrato de dados. Todos entenderam o que vir ou não? Não. Eu quero... Eu quero uma estrutura que tenha tudo dentro. Os dados e as operações. Por enquanto, vocês criaram uma estrutura e pacotaram os dados. Mas as operações não estão dentro do pacote. Concorda comigo? Não, não é para dizer... Eu não pedi para falar agora. É para fazer em casa. É para fazer em casa. Vocês vão criar um pacote, tipo um struct, certo? E aí vocês vão descobrir como é que é. E nesse pacote, tipo um struct, vocês vão colocar dentro dele. Tanto os dados, quanto as operações. Vocês vão criar um tipo abstrato de dados. Não vale usar classe. Não vale. Para quem sabe o que é classe, não vale usar. Entenderam? Tudo bem? Então, galera. Antes de eu liberar vocês, vamos falar só sobre as datas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.